Mas agora eu tô de carro Acelerando mesmo assim ela veio Porque agora ela só quer andar do meu lado No Instagram não sai do meu perfil Pode ficar aqui, irmão E mano, o desafio vai ser depois É o seguinte Os caras, mano, vão se enfrentar aqui hoje E pode ser uma prévia De uma final do Nacional Temos aqui o campeão paulista de 2020, mano Se dedicou muito, certo, mano? Trabalhou pra caramba Rodou todas as batalhas possíveis de São Paulo e outros estados E mereceu e chegou lá E agora eu vou chamar um combatente aqui, mano Campeão carioca de 2020, mano Cria do Coliseu Revelação, mano Talento brabo MD E mano, tá ligado, né, velho? Nós profetizou o bagulho lá atrás, velho Eu falei, ô, mano, o bagulho foi se parar a cair seis vezes na final Não quero nem ver como que vai ser Eu tô ligado que tá um a zero aí pro menino W E vamo ver porque a rivalidade já existe Tá, mano? E poucas ideias Quem começa? WM vs MT WM começa É a grande final Ok? Que edição que nós tá? Hoje é 200 e quê? 220 e 1 BDA 221 Bora que bora, DJ do França Solta a prova, moleque doido E, 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 E Xabra, Xabra Aí! Wow, 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 wow Quer puxar um grito? Vem aqui, papai, vem aqui, Yung Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Quero ver, quero ver Ei, sua caminhada até cada hora É sem reticência, tem uma vírgula Cê tá de azul e eu tô de vermelho Verde igual Matrix, somos as pirula Só que você é a pirula azul Só a vermelha, cê tá ligado Que você se esconde É que é azul, ofusca a realidade E aqui eu vou levar onde o coelho se esconde Cê vai pra onde? Acho que cê não sabe É por isso mesmo que sua mente não escorrói WM faz o estale e sua mente ele destrói Cê não quer verdade porque a realidade dói Eu não quero saber onde o coelho se esconde Sinceramente, mano, entende, meu camarada Quero que tu foda o coelho com seu bonde Eu tô mais com a tartaruga que ela é muito mais girada Então sinceramente, MT que faz a rima Eu faço o estale a todo momento Dá pra ver que você é fraco na batalha Quando enfrenta o MT você não consegue o argumento Você falou que minha caminhada é maneira Por isso que eu tô rimando aqui no instrumental Ela é muito mais do que teu corre na esteira Eu tô na pista de escalso igualzinho o Marechal Pô, então sinceramente Calma no repente Sinceramente, eu quero seu segredo Calma na hora de cortar o adversário Senão você tá ligado que tu vai morrer mais cedo Minha caminhada é um pipa voando de linha chilena E você tá com réu Você é tartaruga, então fica com seu casco Porque eu sou uma cobra, é o bote da Cascavel Tipo o Murica Vou seguir fazendo meu freestyle Tá ligado que cê não escuta música? Nossa diferença é que eu vim pra ser underground Cê vem pra se destacar em poesia acústica Independente de onde eu vou me destacar Sinceramente, mano, eu faço o free, eu tô na pista É que você se limita só a um gênero musical Eu faço tudo, MT é artista Mas independente, eu faço freestyle Eu vou te falar, a hipocrisia vai reinar O MT é fraco, ele fala poesia acústica Você vai recusar se eles for te chamar? Claro que eu não vou recusar Só que eu sou underground, eu sou infeliz É porque a poesia acústica lá no topo da árvore Se eu tiver lá no topo, eu vou lembrar da minha raiz Ó, é por isso que eu vou fazer no meu freestyle coerente Cidade de Tiradentes Claro que eu lembro do topo da minha raiz Quando eu tiver lá em cima, também vou contar ser bem Mas o que que é underground pra você? Eu acho que pra mim é ser sujeito homem É trazer visibilidade para a favela Não pagar de underground em casa passando fome Então, sinceramente, MT faz o freestyle Esse é o segundo round? Não, é o primeiro, então nele eu te amassei Te trouxe a verdade sobre o que é ser underground Yeah, 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 yeah Sabe por que eu sei o que é underground? Olha meu parceiro, o que eu faço, minha rima Ser underground é você tá a um nível da escada abaixo Com uma inteligência acima Por isso mesmo que eu vou seguir fazendo o meu freestyle E você tá ligado que eu faço com amor Quando que o underground passa fome E o canal é underground e serviu de professor Então eu vou te dar uma moral Agora você agradece o MT pelo trabalho Depois da batalha eu te enterro a sete palmos E hoje tu vai ser underground pra caralho Então, sinceramente, mano Eu faço freestyle ali Esse MT que são underground O MT veio da batalha pra deixar enterrado É disso que eu tô falando, meus amigos É grande finale Nem chegou a final do nacional ainda Ok? Confirma WM tá aqui MT na resposta E você decide Ó, aí sei do França Haha, moleque Votação valendo Bora participar E pedir de coração, mano Pra que vocês Sigam os nossos canais oficiais Tem o canal musical Aldea Records Que tá com mais de 600 mil inscritos Chega lá, mano E se inscreve E participa Porque esse ano promete Uma chuva de lançamentos musicais E fechamos aí, mano Contrato com uma distribuidora muito forte, mano A Music Pro É parceira hoje da Aldea Records Estamos aí Seguindo uma estrada longa De muito sucesso E que Deus abençoe aí Satisfação A Music Pro Esteve conosco aí Em todos os nossos projetos Nos últimos anos Aniversário de 3 anos Live show da Aldea Records E BDA 4 anos E hoje, mano É a nossa parceira aí Como distribuidora digital De suas músicas Então, mano Se você tem um sonho aí, mano De Tá no mundo musical, mano E subir suas músicas De forma fácil, mano A Music Pro Vai te ajudar nisso Tá ligado? Tamo junto Valeu! E aí? 1 a 0 MT Gratidão máxima Aos MCs aí, mano Primeiro round pesadíssimo Terminou Começa! Caralho DJ do França Joga a câmera no Sacana, velho Ai, papai Ei! É só um zígio mais pesado Da tribo, quem cê entende? Isso é batalha! Isso é batalha! É só um zígio mais pesado Da tribo, quem cê entende? Isso é batalha! Isso é batalha! Rô! 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 Ó, ó Pode chamar MT Pra fazer poesia acústica Porque ele faz a rima E a renda no microfone Porque se for falar Os nomes que chegaram lá O Jong aceitou somar E ele toca nos teus fones Sinceramente, mano Ou vai dizer que não? Eu faço o freestyle Porque o rap é o crime Se for questão do poesia Salve, malac Pode chamar o MT Que ele tá na vitrine Sinceramente, mano E tem mais verso Eu faço o freestyle Assim eu te disperso Você tá errando Igual os caras do congresso Me cortou na primeira E eu te mandei pra outro universo Não me mandou pra outro universo Eu tô nessa batida Poesia é pra fazer amor Rap vem pra salvar a vida É a nossa diferença E é isso que eu vejo Cê quer renda com amor Site MC vira sertanejo Desenvolvendo Porque aqui não há vagalho Você falou que eu sou underground pra caralho Metrô embaixo da avenida Eu não há vagalho Eu sou underground pra caralho Underground já trabalho Ó, eu vou rimando Dessa forma eu ainda tenho Focou no meu erro Mas não manteve o desempenho Por isso mesmo Minha caminhada não desmereça Porque o mundo gira Enquanto eu picoto sua cabeça A quem disse que eu desmereci Sua caminhada Tudo que criticou outro gênero Nessa jogada O rap é amor No instrumental A salvação é coletiva Mas o propósito é individual Pode ir pra individual na batida Mas quem ouve música pra fuder Esquece que a vida anda fodida Então Eu vou desenvolvendo Tô ligeiro Eu quero alimento na barriga E não no travesseiro Então você vai reclamar com funk Eu tenho ego A música pra fuder Tirou fuzil de voz menor Sinceramente mano Então vou falar Você quer usar um gênero Os outros quer criticar Não quero criticar Mas você falha na conduta Que adianta você tirar o menor do crime E trata as mina igual prostituta Então eu vou desenvolvendo Se liga com alegria Você tem pra trocar Mas eu mantenho uma ideologia Então quando você ataca o MT Repele Mas a mina dança no funk Ao som de MC Marcele Cusão Sinceramente No microfone Que papo é esse? Quem faz funk é só homem? Não é só homem Mulher também faz funk Que eu tô ligado Só que agora eu te quebro Fazendo um improvisado Eu quero as mina dançando E fazendo free Não rebolando a Marcele Pensando tipo de Nadie Eita Salve família Que batalha de peso Digna de uma grande final Ok? Muito obrigado mano Muito obrigado por hoje mano Tô feliz pra caramba Os moleque aí que colaram Certo mano Todo mundo aí Os irmãos da Batalha do Libro Não estão presentes também Família forte Sempre unida Te vi na batalha também mano Gratidão aí o pessoal Certo mano Tamo junto sempre mano Vamo que vamo Votação no chat Valendo Sorte que não sai viu Na internet esses bagulhos Sorte que tá ligado na mesa Terceiro round cabuloso Pra fechar daquela forma MT começa WM responde E a grande final E o que vocês querem ver DJ do França Vamo que 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 vamo Eu acho a dinadita um foda quanto a Anitta Sua separação me irrita na batida Eu não entendo o que você quer nessa avenida Segregando o pobre que chegou e subiu de vida Então sinceramente eu faço freestyle Só que eu acho que tá te faltando disciplina Aqui no palco tu é um bagulho na rima Mas quando o Yogi no freestyle tá falando de prima Eu vou fazendo meu freestyle e vou brincando com os parceiros Porque a gente é maloqueiro e também brinca Por isso mesmo que eu te mato e tô sorrindo Tá ligado? Não entende as lágrimas do Coringa A Anitta também tem dinadis Só que as duas MC também tem uma missão Eu valorizo a Anitta e várias mina Que pra ganhar na carreira não esquece sua profissão Então pra brincar com os parceiros tu pode falar das mina Sinceramente mano, não entendi teu improviso Esse é o mesmo raciocínio de quem passa por no pajack Só porque ele é amigo Sinceramente mano, o MD te bate Eu faço freestyle, esse é o BO Eu não sou um fora do palco, eu sou MT aqui e ali Porque eu sou marechal e o caminho é um só Meu parceiro eu vou seguir fazendo o meu freestyle Por isso mesmo eu vou rimando, você gosta Eu não goste, faço minha rima, eles que aposte Jack é no barril de gelo pra morrer igual Jack Frost Oh, por isso mesmo que eu vou levando Olha meu parceiro, aqui cê se fudeu É Jack Frost e é bebida quente Mas não falho minha conduta por causa de Jack, entendeu? Cada favela mata o Jack do jeito que ela quer Então sinceramente mano, pode me ser nem underground Aqui vocês congelam o Jack, é igual Mac Frost Nós joga microondas, calor de 40 graus Sinceramente mano, esse é o freestyle Eu mando uma rima, eu sou verdadeiro Independente a conduta e animo, seja favela aqui ou favela do Rio de Janeiro Favela aqui ou rumo de janeiro, porque a gente é quebrada Não importa o lugar nem o caminho Só que lá é a terra do calor, aqui é a terra da garoa E Jack só vai ter chuva de chumpinho Oh, por isso mesmo que eu vou levando meu parceiro Porque sabe que hoje cê não sai vivo Faço meu freestyle porque isso é incentivo É porque cê se queima no óleo com o rosinho Mas as vezes a gente nem precisa de chumpinho Porque o MT faz o freestyle e tá mandando as rimas braba É só você pegar a época das antigas Eu vi MC Rato morrendo, cachorros meus palavras Então sinceramente MT te bate, você é muito fraco Eu tô mandando uma rima boa Eu sei que você é debraba, mas eu rima e me destaco Você rima e se destaca, eu me destaco também Tem rato que morre pela palavra, que sem besteira Só que tem rato que ele tá debaixo Ninguém vê o que ele faz, por isso que o rap serve a toeira Oh, é por isso que eu vou fazendo meu freestyle E pode crer que a ideia já futura Mato nós rata com a ratoeira E deixa que eu quero meu queijo alcançando minha lua Meu pai amado! Cê é louco? Tinha uma chuva de palmas aqui pra esses moleques Cê é louco? Aulas! Tá empatado? A votação está rolando Participe Que você pode decidir Com um voto de diferença Quem será o campeão Da BDA 221 Eu juro, família Eu já vi votação com mais de 25 mil pessoas E apenas dois votos de diferença, mano Tá ligado? Tudo é possível, mano Tudo é possível E olha que o cara que tava lá naquela votação De 25 mil pessoas Ele tava perdendo e virou Então, mano Fé! Tudo é possível Mais de mil votos hoje Cinco de diferença Cinco de diferença Ai, pai Que que será de hoje? Por um voto! Por um voto! Um voto! O que que eu falei? O que que eu falei? Por um voto! Ele ou ele? Ele ou ele? Ele, 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 ele W, M, não! MT campeão da BDA 221! Mais um! Carai! Vocês me deixaram louco, velho! Que que é isso, papito? Freestyle aí dos campeões, mano Parabéns pela batalha de hoje Tá empatado agora? Tá empatado? Mano! Tá um a um o placar, certo, mano? De quem ganhou um do outro Agora, mano? Final do nacional Vocês decidem aí o desempate, certo, mano? Então freestyle de coração aí Quem me viu, quem me vê Tem caminho na XP E hoje os picos sujos Quer tirar nós de Playboy Mas me diz E você